Olha o que aconteceu em São Roque, no bairro do Pavão. A gente vai ficar agora por dentro dessa ocorrência terrível, na querida cidade de São Roque, com a Elisângela Marques e o Cristóvão Repiso. Pai e filho foram atacados por um bandido e o bandido baleou um deles, né? Tá internado no hospital, no regional de Sorocaba. E o estado parece que é bastante grave, o tiro acertou a cabeça do rapaz. Elisângela, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Realmente, uma história muito triste, né, Rodrigo? Aconteceu tudo lá em São Roque. Dois homens entraram no comércio da família, um bar, ontem à noite, aí no bairro Pavão, e anunciaram o assalto. Um dos assaltantes achou que o Wagner Pereira de Lima, de 30 anos, que é um dos donos do bar, achou que ele estava escondendo uma arma e começou a agredir o rapaz. O pai dele, o pai do Wagner, veio em socorro do filho, foi quando o assaltante atirou e acertou a testa de Wagner. Os dois assaltantes fugiram a pé, levando o dinheiro e também o celular. O Wagner foi atendido lá na Santa Casa de São Roque, transferido aqui para o Hospital Regional. Agora, de manhã, não passaram. Como é que está o estado de saúde dele? Viu, Rodrigo? Mas é bastante grave devido ao tiro na cabeça. Hoje, de manhã, a perícia esteve lá no bar, esteve em São Roque, mas até agora ninguém foi preso, viu, Rodrigo? Muitíssimo obrigado, Elisângela Max, ao vivo de Sorocaba, trazendo para a gente as informações desse assalto, seguido disso, de uma tentativa de assassinato. O pai foi defender o filho e naquela quizumba todo o bandido puxou o gatilho e atirou contra o rapaz. O hospital não pôde repassar as informações sobre o quadro clínico do moço, mas a gente segue pedindo a Deus, né, pela misericórdia, para todos nós. Boteco. Boteco é ponto também, chave para a polícia fazer fecha. Boteco, de noite, meu amigo, de tardezinha, enquadra. Chega com o camburão e já... Mas o cara está lá no boteco, né, Rodrigo? Quem não deve nada, não tem que se assustar. Ué, mão para cima, vamos revistar o senhor. Ué, eu não devo nada. Quantas vezes, seu Jurandir, já tomei a parpa na Vila Liberdade, rapaz, lá em Prudente? Quantas vezes? E os policiais já até me conheciam, né? Ué, eu não devo, mas às vezes. Obrigado.